Os vestidos básicos são peças fundamentais no guarda-roupa feminino e oferecem versatilidade e praticidade para diversas ocasiões. E nesse vídeo estamos trazendo lindos modelos de vestidos básicos para você se inspirar e criar looks modernos e muito práticos. Você também gosta de algo mais prático e mais básico ou prefere os modelos mais elegantes e sofisticados? Deixe para a gente nos comentários a sua preferência para que possamos trazer ainda mais modelos para você. E se você está gostando desse vídeo e deseja encontrar esses modelos, Nós deixamos algumas dicas de lojas fornecedores para que você possa encontrar os modelos. Nós deixamos as dicas na descrição do vídeo. Depois dá uma conferida lá. As principais características dos vestidos básicos são os tecidos mais confortáveis e as modelagens mais soltinhas. As cores também são bem básicas, como preto, branco, cinza, marinho. Essas cores são fundamentais no guarda-roupa feminino. E se você quiser adicionar um charme a mais ao seu vestido básico, Pode incorporar uma jaqueta ou uma terceira peça e vai dar um toque todo charmoso ao seu vestido básico. Este é o conteúdo que você quer ver se você quiser também. Então, eu vou ver se você quiser fazer um o tamanho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...